130. Esse exercício aqui é interessante porque você tem duas formas de fazer. Você tem dois caminhos. Ou você vai pelo caminho mais longo, mais difícil, que é você colocando ali a combinação dos m elementos tomados 3 a 3, m fatorial dividido por 3 fatorial, que multipliquei m menos 3 fatorial é igual a 84, e fazendo, continuando fazendo. Ou você pode utilizar a fórmula do exercício 129. Se você não viu ainda o exercício 129, vai lá e confere, que está uma fórmula lá mais simplificada. E é a que eu vou utilizar aqui para a gente poder fazer isso daqui. O exercício diz, calcule arranjo dos m elementos tomados 3 a 3, sabendo que combinação dos m elementos tomados 3 a 3 é igual a 84. Pela fórmula do exercício anterior, do exercício 129, vai ficar assim. Vai ficar arranjo dos m elementos tomados 3 a 3 dividido por 3 fatorial. Isso daqui, que eu acabei de escrever, é a mesma coisa que isso daqui. É a mesma coisa. Está no exercício 129. Arranjo dos m elementos tomados 3 a 3 é igual a 3 fatorial é igual a 6, então vai multiplicando o 84. 6 vezes 84. Arranjo dos m elementos tomados 3 a 3 é igual a 6 vezes 4. 24, 24 vai 2. 6 vezes 8, 48. 48 mais 2, 50. Ou seja, o resultado aqui é 504.